Fala galera, coisinares, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E é o seguinte galera, estamos aí há mais ou menos uns 4 meses de lançamento de Farm 19 E eu achei muito interessante eu trazer esse vídeo hoje aqui pra vocês Pra gente socializar um pouco mais sobre o Farm Simulator Que é um lançamento muito esperado, tanto na comunidade aqui no Brasil E também lá fora, na Alemanha Enfim, eu acho que o mundo inteiro está esperando esse lançamento Mas na Alemanha é um pouco mais forte, também na França é muito esperado E eu estou aqui então pra falar sobre o Farm Simulator 2019 Na verdade é o Farm 19, mas a gente está acostumado a falar Farm Simulator 2019 Porque todas as versões, vamos dar um exemplo aqui O Farm Simulator 2013, depois teve o Farm Simulator 15 Foi dali então que mudou, que eles tiraram o 2000 e ficou apenas o 15 E que acaba sendo a mesma coisa, mas enfim Eu primeiro acho que tenho que explicar pra vocês o que é o Farm Simulator Pra galera que é nova aí, que está curtindo o simulador, mas não entende muito bem Que vocês me perguntam muito nos eventos Enfim, o Farm Simulator é uma série de jogos que é desenvolvido pela Giant Software E quem publica esse jogo é a Focus Home Interactive Então eles acabam lançando sempre de 2 em 2 anos o game para os consoles e também para o computador E depois desse, no intervalo de um ano, eles acabam trazendo então para os dispositivos móveis Que seriam aí para o Android Eu não tenho certeza, agora não lembro se ele também tem para o iOS Se alguém souber, por favor deixe aqui nos comentários Enfim, essa semana rolou então a E3, na verdade foi semana passada Que a gente teve então o trailer do Farm Simulator 19 Um trailer cinematográfico Que foi um trailer que foi criado pelo computador Que não foi aquele trailer do gameplay do jogo Ele foi apenas um trailer cinematográfico Que todos os games fazem isso no lançamento Digamos que é uma chamada para o jogo E hoje então, aproveitando o lançamento do Farm 19 Quero contar para vocês como que eu conheci o Farm Simulator Que é uma pergunta que eu recebo muito aqui no canal Fabinho, como você conheceu o Farm Simulator? O porquê você joga o Farm Simulator? Que é um dos canais, tipo, dos canais não É um dos games mais focados aqui do canal E esse daqui, esse estilo de vídeo vai ser O estilo das gameplays que eu vou estar trazendo para o canal É o primeiro estilo de vídeo que eu gravo assim Então eu vou precisar de um feedback de vocês no final desse vídeo Para mim saber se vocês vão curtir esse estilo ou não Mas enfim, como que o Fabinho conheceu o Farm Simulator, né? O Farm Simulator é uma franquia muito antiga Eu conheço o game desde 2010 Então já faz 8 anos que eu conheço o Farm Simulator Já faz muito tempo mesmo Então, como que eu conheci esse jogo? Muitos de vocês vão achar que eu jogo ele Desde a primeira versão dele Se eu não me engano, teve em 2008 Depois teve o Farm em 2009 Teve também a versão Gold Edition dele, né? E eu não comecei por essas versões Eu comecei jogando pelo Farm Simulator 2011 Foi um jogo que eu conheci com meu amigo quando eu morava lá no Paraná Eu morava na cidade de Toledo, no estado do Paraná Eu já estou agora há 5 anos atualmente morando aqui no Rio Grande do Sul Em Campina das Missões E foi um dia que a gente estava em uma época de safra Eu sou do interior, para quem não sabe E o meu amigo, eles estavam em época de safra Eles têm coletadeira e tudo mais, enfim E a gente estava um dia no computador E eu vi que ele estava jogando um joguinho de fazenda Aí eu falei, caramba O que é isso daí que você está fazendo? Como que funciona, cara? Essas máquinas Parece muito a vida real O que você está fazendo? Aí ele me falou Ó, Fabinho, isso aqui é o Farm Simulator 2011 Eu falei, meu Deixa eu jogar um pouco Deixa eu conhecer Porque eu sempre amei a agricultura Eu amo a agricultura Desde pequeno Isso está na minha família Isso está na minha vida Então foi algo que logo de cara Me chamou muita atenção Que foi o Farm Simulator Eu falei, caramba, velho Como é que pode Esse game ser tão real? Isso que era no Farm 2011 Tipo, o cara falava Nossa, olha esses gráficos É incrível E foram se passando os anos Logo eu vou entrar mais em detalhes Sobre essa questão do desenvolvimento Do Farm Simulator Mas foi lá no Farm 2011 Que começou a minha paixão Pelo Farm Simulator Isso aqui era muito complicado Porque o meu computador Não rodava o Farm Simulator Meu computador Tinha 1GB de memória RAM O HD dele Era de 160GB Se eu não me engano Não servia quase nada Travava pra caramba Era um PC Da sempre Toshiba Eu lembro até hoje Que foi um computador Que meu pai me deu Foi lá que Que o canal começou Então eu devo tudo isso a ele E eu conheci o game Eu falei, meu Eu quero mostrar um pouco mais Eu quero pegar Eu quero trazer isso pro YouTube Porque eu via muito Tinha o Pilpis Games Eu não sei se vocês lembram O Pilpis Games Gravava o Farm Simulator Mas um outro canal Que eu me inspirava muito Mesmo no começo Em questão de gameplays Era o canal do Dudu Moura O X3 E eu falei, meu Eu quero algum dia Tá gravando igual eles Eu quero pegar Eu quero trazer isso pro público Porque eu jogava ali O Farm Eu falei, não Eu quero mostrar isso pra galera Como que eu jogo O que que eu faço E foi lá então Que eu comecei de gravar Meu computador Ele mal rodava o jogo Eu não sei Como que eu gravava Cara Porque travava tudo Era muito zoado Pra gravar Eu não tinha nem microfone Esse microfone Que vocês estão vendo aqui Eu não tinha Eu tinha um celular Um Samsung Eu não sei se vocês lembram Aqueles Eu acho que era o Galaxy Era o Galaxy S2 Eu gravava a voz com ele Eu tinha que pegar Depois sincronizar Junto com o vídeo Pra mim estar gravando o áudio Era realmente Um trabalho tremendo Meu computador Ele tinha um processador Dual Core Então eu demorava só Pra mim renderizar O projeto do vídeo Mais ou menos Umas duas a três horas Por vídeo galera E lógico Eu não tinha internet Muito boa Meu upload Era de 0.40 kbps Pensa 0.40 Nem meio mega Então eu demorava De oito a dez horas Pra mim estar enviando Uma gameplay pro YouTube E foi ali que eu conheci O Farming Simulator Essa paixão Fiz várias amizades E eu devo muito Tudo a isso Porque são amizades Verdadeiras Que eu estou levando Com a minha vida Até hoje A gente tem Vários amigos Que a gente fez Com o Farming Simulator Em si Então eu sou muito grato Por ter conhecido Todas essas pessoas E cara É incrível Realmente muito incrível O que a gente faz aqui Mas voltando A história do Farming Simulator Então sim Eu comecei Pelo Farming Simulator 2011 E logo em seguida Já lançou então O Farming Simulator 2013 Que saiu também Não era Platinum Não Qual que era o nome Eu sei que era um negócio Dispensam Não era Platinum A Platinum saiu No Farming Simulator 2017 Caramba Agora eu esqueci Mas eu sei que tinha uma expansão Que saiu pro Farming 2013 Que foi muito divertida E eu não cheguei muito A jogar no Android Mas assim se passaram os anos A gente foi pro Farming 2015 Farming 2015 Foi aonde eu mais me destaquei No YouTube Eu fiz uma série muito divertida Que era em busca do sucesso Até se vocês queiram Que eu traga ela Pro Farming Simulator 2019 Deixe aqui nos comentários Que a gente vai fazer uma série Bem divertida Vamos tirar todas as suas dúvidas E a gente vai aproveitar o jogo ao máximo Vai ser muito Legal E a gente está agora Alguns meses De lançamento de Farming 2019 Voltando um pouco agora A questão sobre marcas Algo que a gente espera Anos Anos atrás Que a gente nunca esperava Que é John Deere Confirmadíssima no game Essa marca que aqui no Brasil É muito conhecida E eu também quero agradecer Que em 2016 Eu fiz o lançamento Do Farming Simulator 17 Em primeira mão Para vocês Aqui no Brasil Aqui no canal Em parceria com a Sony Music Games Brasil Eles me cederam Um Playstation 4 Para mim estar fazendo Esse lançamento Então foi incrível Também recebi o convite deles Para ir em eventos Como a Expo Inter A Expo Direto Cotrijal Eles me pagaram a hospedagem Me pagaram a viagem Eu conheci vários inscritos do canal Eu nunca imaginei Que tantas pessoas Compareceriam Nesses eventos Para ir lá Para me conhecer Então foi algo sensacional Quero mandar um abração Para toda a galera Que esteve Nesses eventos Foi muito legal Conhecer vocês Falar com vocês Porque aqui eu estou Atrás da tela Falando com vocês Por uma câmera Mas pessoalmente Foi muito divertido Receber o carinho De vocês Foi muito legal E foi assim Então eu conheci O Farming Simulator Com o meu amigo Douglas Dal Bosco Quero mandar um abraço Para ele Está lá no Paraná Faz muito tempo Que a gente não se fala Mês que vem Se eu ir para lá Eu quero estar conversando Com ele E é isso galera Apenas contando um pouquinho Da minha história Eu gostaria de saber Como que vocês Conheceram o Farming Simulator Vocês podem estar Utilizando o campo Dos comentários Para deixar Como vocês conheceram E é o seguinte Eu quero fazer um vídeo Mais a fundo Falando sobre o novo Farming O que a gente vai esperar Ver lá Então aproveite os comentários Para deixar a sua ideia O que você gostaria De ver nesse novo Farming Simulator Que a gente vai montar Um vídeo bem legal Aqui com a comunidade Então vai ser Meio que respondendo Perguntas Sobre o Farming 19 E quem sabe Eu posso fazer esse vídeo Amanhã Se vocês comentarem Aqui nesse vídeo Enfim Essa foi a minha história De como eu conheci O Farming Simulator Eu conheci com o meu amigo Douglas lá no Paraná Já faz 8 anos Que eu jogo O Farming Simulator Então dali que vem Essa paixão pelo game E a gente está querendo Bolar novos conteúdos Aqui para o canal O canal é Farming Simulator Mas a gente quer Bolar novos games Então qual o jogo Que você gostaria De ver aqui no canal Pode ser de PC Ou de Playstation 4 Eu tenho essas duas plataformas Para estar trazendo As gameplays Aqui para vocês E eu espero Que o lançamento Do Farming 19 Seja muito bom Eu vou estar deixando Alguns trechos Do trailer Para vocês conferirem Aqui nesse vídeo Se você gostou Então não esquece Do like Foi então um relato Da minha história Com o Farming Simulator Foi muito divertido A gente voltou Um pouco passado Do canal É isso aí Caso você for novo Aqui se inscreva Eu vou estar aqui Para trazer esse lançamento Exclusivo para vocês É isso aí Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo Até o final Peço desculpa Se a qualidade da câmera Não está muito boa Mas é porque Eu estou utilizando Minha webcam Porque a minha GoPro Ela está com a memória cheia Tem que dar uma limpada nela Tirar o que tem de importante Até ela está Aqui no lado Ela tem que estar arrumando ela Esse negócio aqui É uma proteção Para a lente dela É bem bacana E é isso aí galera Eu vou estar finalizando Esse vídeo por aqui E Farming Simulator 19 Nos aguarde Estou muito ansioso Vamos fazer história de novo E com certeza Eu vou focar muito Na série em busca do sucesso Que vocês me cobram muito Para trazer ela Enfim Muito obrigado a você Que assistiu esse vídeo Até aqui E é isso aí galera Aquele abraço Fiquem com Deus Valeu Família Coise Gamer Tamo junto Valeu Fui